Nesse vídeo, veja como saber se o seu benefício vai ser cortado na revisão pente fino do INSS. Até meados de março desse ano, a Previdência Social afirmava que não faria pente fino nos benefícios. Vamos entender essa situação. Segundo o Ministério da Previdência Social, o que iria ocorrer era apenas um remanejamento dos servidores para agilizar os requerimentos dos benefícios pelo teste médio. E nós acreditamos nessa situação. Nós vimos aí que uma portaria do Ministério da Previdência que foi publicada, uma determinação, e os médicos peritos que participam do programa de redução da fila de benefícios que se dedicassem para que exclusivamente análise de documentos através do teste médio, ou seja, o auxílio de doenças sem perícia médica presencial. Com esse anúncio, na época, surgiram rumores de que haveria um pente fino nos benefícios. Porém, segundo a assessoria de comunicação do Ministério da Previdência Social, o que iria acontecer era apenas um remanejamento da força de trabalho para agilizar os processos de benefícios através do teste médio, que permite que o segurado solicite o benefício por incapazidade temporária apenas com envio de laudos e atestados pelo INSS sem a necessidade de perícia médica presencial. Assim, os servidores teriam mais tempo para, aí sim, fazer a revisão de benefícios permitida em lei. Exatamente. Então, vamos entender o caso. Segundo informações que circulavam na imprensa, o INSS estaria trabalhando para fazer revisões de benefícios, o que geraria uma economia de 10 bilhões esse ano de 2024. Então, nós estamos sendo avisados disso desde o início do ano. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, afirmou em março de 2024 que iam ser analisados, sim, auxílio-doença, benefício de prestação continuada, seguro-defeso. Todos nós, Stefanuto, disse o seguinte, pente fino será cirúrgico, principalmente nos benefícios suspeitos de irregularidade ou fraude. Nós avisamos. Acontece que o programa de revisão de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, conhecido como pente fino dos benefícios, está prestes a entrar em ação e deve cortar cerca de 680 mil pagamentos. Conforme anunciado pelo governo, o processo de revisão deve começar nos próximos dias, com o objetivo de combater fraudes e irregularidades, além de reduzir gastos e abrir espaço no orçamento. Mas qual é o objetivo disso? É cortar pagamento? Olha, o presidente do INSS destacou em uma entrevista a uma rede de televisão que a medida visa tanto aumentar, intensificar a investigação e identificação de fraudes quanto na economia de dinheiro, de recursos públicos. Então a meta fiscal do governo é zerar a dívida pública, o que significa gastar apenas o que é arrecadado. Ele disse o seguinte, o presidente do INSS, antes o segurado pedia a prorrogação para continuar recebendo o auxílio de doença e era automático. Agora, casos de afastamento com o problema de saúde identificado pelo médico, que não comprova em longos períodos, como, por exemplo, uma fratura, serão encaminhados para a perícia presencial do INSS. Então, o foco da revisão dos benefícios, todo mundo quer saber, quem serão os chamados para o Pentefino 2024? Se você chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, vou fazer um convite especial. Tem uma série de informações que estão chegando e pegando todos de surpresa. Então nós vamos aqui apresentar para vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa, com antecedência, essas informações. Eu espero que vocês se utilizem da melhor forma possível. E para ajudar, compartilhem, para ajudar outras pessoas, compartilhem no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, compartilhem nas redes sociais. E se tiverem alguma dúvida, por favor, ao final dos vídeos, deixem as suas dúvidas. Compromisso do canal, continuar mantendo vocês informados. Gratidão a todos, a todas, que fizeram com que se tornasse a realidade esse canal hoje, podendo atualizar. Você que já é inscrito, você que é inscrito, meu, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, não é inscrito, quer ficar atualizado por dentro de tudo que está acontecendo, já aproveita essa oportunidade que é de graça, esse trabalho informativo que eu faço há anos, e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Então vamos lá. A partir de agosto, o foco será a revisão de dois tipos de benefícios há mais de dois anos. Vendo aqui que eu já vou antecipar. Aposentados por invalidez. Vocês estão ganhando mais tempo, provavelmente vai ficar para 2025, para juntar documentação, agendar médico, às vezes é ressonância, às vezes é exame, é caro, vai pela rede pública de saúde, demora meses para sair. Então já está tendo a oportunidade aqui de correr atrás da documentação, porque não foi citado aqui, aposentado por invalidez. Vamos lá. Quais os dois grupos que nós temos agora a partir dos próximos dias? Benefício por incapacidade temporária, pago ao segurado do INSS incapacitado ao trabalho por mais de 15 dias consecutivos devido a doença ou acidente. Quem fica fora do auxílio doença, quem tem data de cessação, data de cessamento, dia para acabar. Então benefícios concedidos pela justiça ou pelo INSS administrativo, que estejam sendo recebidos aí há mais de dois anos, serão convocados para fazer perícia médica. Não tem como fugir, tá? Ah, mas eu tenho data para acabar, você está livre, está fora. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu quero continuar recebendo, faltando 15 dias para acabar, vou pedir prorrogação, perícia presencial. Voltaram as regras anteriores. No máximo, três pedidos de prorrogação, do sendo o terceiro e último conclusivo. Vai definir se você vai aposentar, se vai cortar o pagamento, se vai para o programa de reabilitação profissional. Então benefício por encapazada temporária da justiça ou do INSS, que recebe aí há mais de dois anos, pente fino. Como que eu vou saber disso? O INSS vai avisar. Ele não pode cortar o seu pagamento antes de avisar você, você tem direito à defesa. Se cortar, é obrigado a devolver. A justiça está aí para corrigir isso. Então o INSS não pode cortar o pagamento. Primeiro você tem que ser avaliado e só depois existe o corte, tá? Então veja bem, o INSS não pode cortar o pagamento. Acontece que, algumas pessoas confundem isso. Como que eu vou ser avisado? Rede bancária. Vou lá, olha, está lá na rede bancária o aviso. Agenda a sua perícia. Ou vai uma carta do INSS. Ou pessoalmente entrega um aviso de recebimento, você assina. Ou, se nenhuma dessas maneiras for possível, aí eles vão publicar uma lista de pessoas, vai sair no Diário Oficial da União. Quando tiver essa lista, eu vou tentar trazer para vocês o endereço para vocês buscarem, se o seu nome está na lista, de quem for chamado. Se a pessoa não responde aquilo em 30 dias, ela tem um benefício suspenso, não é cortado. Suspenso para ela entrar em contato com o INSS e estar agendando a sua perícia emédica. Então é um susto desnecessário. Por isso que eu estou avisando aqui, sempre aviso. Atualize as informações para o INSS encontrar você. E se você não tem nada, não deve nada para ninguém, tem documentação que comprova que tem direito, responda aos pedidos do INSS. Leve documentação e agende a sua perícia. Então, auxílio de doença é o primeiro. Segundo benefício. Esse aqui é uma surpresa total. Tem até novas regras que começam em setembro, com biometria para os beneficiários, e também a atualização do cadastro. Assim que sair esse aviso, você que é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, conhecido como LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, é o amparo social do INSS para quem não paga o INSS, não pagou ou pagou pouco e hoje é beneficiado. As pessoas vão ter, assim que forem avisados, da mesma maneira do auxílio de doença, ou vai avisar na rede bancária, vai receber o benefício, vai ter lá o aviso, ou vai carta em casa, ou vai levar pessoalmente o aviso para você assinar, ou não encontrou, aí é o susto, suspende o pagamento. Aí você liga no INSS, busca o INSS, vai no INSS, ah, você tem que atualizar. Beleza. Atualizou informações do INSS, no cadastro único do governo federal, volta a receber o pagamento. E a partir de setembro, a surpresa é biometria para todos. Então, benefício de prestação continuada, destinada a idosos, 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência de qualquer idade, cuja renda per capita seja igual ou menor do que um quarto de salário mínimo, continua recebendo. Ah, e as regras de meio salário mínimo, quando tem gasto extra, eles vão rever tudo isso. Vai ser chamado lá no INSS para se rever essas questões, se realmente continua com os requisitos que deram origem ao benefício. Por quê? Porque o benefício de prestação continuada, ele nunca passou aqui por uma revisão igual a essa, por perícia médica. Fala isso, você que faz o recebimento desse benefício há 20, 15, 10 anos, se você passou por alguma perícia médica. Não passou, porque nunca foi feito uma revisão de tamanho, tamanha abrangência no BPC Loas, benefício de prestação continuada, exatamente. Aqui eles afirmam que não vão chamar crianças com deficiência, enfim, não vão chamar pessoas acamadas. Nós vamos estar de olho nessa situação também, mas é obrigatória a atualização para todos. Tem muita novidade aqui. Então, como vai funcionar o Pente Fino? Chegou até aqui, já compartilhou, deixou aquele like? Vou aguardar o seu comentário. A revisão Pente Fino será realizada inicialmente por meio de uma checagem de dados, com o INSS cruzando informações disponíveis para verificar se a pessoa tem direito ainda segundo o que diz a lei. Caso sejam encontrados indícios de irregularidade, o beneficiário será notificado, vai receber um aviso e deverá comparecer a uma agência do INSS. O presidente do INSS aconselha os beneficiários a manterem os seus documentos atualizados em dia, especialmente laudos e exames médicos. Por que isso? O principal é o crescimento dos benefícios de quem pagou pouco ou nunca pagou o INSS. Dados do INSS indicam que um aumento significativo nos pedidos de BPC Loas nos últimos anos. O primeiro semestre de 2022, 620 mil pedidos. O número saltou para 866 mil em 2023 e passou de 1 milhão nos seis primeiros meses de 2024. O presidente do INSS sugere que a vulnerabilidade social e o desemprego podem estar aumentando, impulsionando esse aumento do BPC Loas e ele, lógico, leva para a situação que é necessária uma avaliação técnica para entender esse fenômeno, o aumento de benefícios de quem não pagou o INSS. Então, os próximos passos aqui, o governo pretende revisar pelo menos 680 mil benefícios até dezembro de 2024 e espera alcançar 800 mil até o final do programa de revisão, que não tem data determinada para acabar. Veja bem, não tem dia para acabar, não tem data para acabar. O pente fino, não é preciso ter pânico, afirma o presidente do INSS, nem temer suspensão de benefícios de repente. Os casos serão analisados com base em cruzamento de dados e as pessoas que forem chamadas terão que comprovar necessidade do benefício. Ora, o impacto e a expectativa, a medida enfrenta desafios e expectativas. Tanto do lado dos beneficiários de INSS que estão ansiosos, que precisam se preparar para a revisão, quanto para o governo que busca equilibrar as contas públicas e garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Então, o pente fino do INSS, embora mais rigoroso, visto como necessário para manter a sustentabilidade do sistema previdenciário e assegurar a justiça na distribuição de recursos. Infelizmente, o que nós vemos aí é que pode sim haver o corte de benefícios para pessoas que ainda têm um direito. Nesse caso, a orientação é buscar um profissional especializado em direito, um advogado especialista em INSS. Para quê? Para que você possa ter uma orientação e recuperar o seu direito na justiça. A justiça paga bilhões de reais todos os meses. O governo quer uma série de iniciativas para tentar acabar com isso, mas não tem jeito. A justiça vai continuar corrigindo os erros do INSS por muitos e muitos anos. Dúvidas? Já deixo aqui. Então, fica o esclarecimento para que nós possamos nos preparar aí a respeito do seu pagamento do INSS. Então, quem pode perder o pagamento aqui? Auxílio doença, pago pela justiça ou pelo INSS, quem recebe há mais de dois anos, e BPC Luas, benefício de prestação continuada, também para quem recebe há mais de dois anos. Fique atento aos próximos vídeos. Você que não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo e informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho